Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV e vamos aos destaques da semana. Como a Netflix conseguiu fazer um dos melhores resultados da história em 2023. A mais valiosa do mundo, Microsoft, bate a marca inédita de 3 trilhões de dólares na bolsa americana. Por que o chefão da japonesa Toyota prevê que os carros elétricos não vão conseguir ultrapassar os 30% da frota mundial? Conheça aqui a nova comandante do banco digital Nubank e saiba quais são os prédios que foram comprados em Nova York e São Paulo por mais de um bilhão de reais. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Já pensou uma única empresa no mundo valer 3 trilhões de dólares? É impensável, né? Muito dinheiro, é uma quantidade que não dá nem pra imaginar. Pois essa é a realidade de hoje da Microsoft. Aliás, a última quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024, já entra para a história da empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975. Porque foi nesse dia, 24 de janeiro, que as ações da companhia subiram, subiram um pouco mais de 1%, cotado a 403 dólares e fez com que ela superasse a Apple. Só a Apple, aliás, atingiu esse valor recorde histórico e, volto a repetir, até difícil de imaginar, né? São 3 trilhões, não de reais, de dólares. O valor recorde alcançado se deve muito pela gestão atual dos negócios e também o foco em novas tecnologias. Eu falo isso porque aí entra o papel da inteligência artificial na gigante que criou o Windows. E no centro da empresa está um indiano, que é o Satya Nadella. Ele é CEO desde 2014 e ele conseguiu aí multiplicar a companhia, esse que vocês estão vendo agora no vídeo. Ele conseguiu multiplicar a companhia em 10 vezes o seu valor nos últimos 10 anos. Satya Nadella teve excelentes sacadas na trajetória como o chefão máximo da companhia. Primeiro, ele deixou o Windows um pouco de lado aí, não abandonou totalmente, mas deixou um pouco de lado para focar no serviço de nuvem Azure. O Azure é hoje o segundo no mundo atrás da Amazon. Os aplicativos do Office, como o Word, o Excel, eles também foram para a rede, para a internet e qualquer um hoje consegue acessar os arquivos de qualquer computador no planeta. Hoje parece meio óbvio e fácil isso que eu estou falando, mas nem sempre foi assim. Mas o golaço veio quando a Microsoft passou a investir ali forte na OpenAI, que é o laboratório por trás do Chef GPT, quando ainda nem existia o Chef GPT. Depois que eles inventaram o Chef GPT, em janeiro de 2023, a Microsoft foi lá e colocou 10 bilhões de dólares na startup. O que aconteceu com isso? Os recursos de inteligência artificial passaram a fazer parte dos produtos com a marca Microsoft. Hoje, os principais produtos da Microsoft, que é o Windows, de um lado, e o pacote Office, eles já são líderes aí há quase 40 anos para ver a solidez dessa empresa. E agora chegou a vez da inteligência artificial. Somado, tudo isso chega a esse valor estratosférico de 3 trilhões de dólares em uma única empresa no mundo. E esse é o caso da Microsoft, a empresa mais valiosa do planeta. E a Netflix reportou um dos melhores resultados da história da empresa. Isso para surpresa do próprio mercado financeiro, que esperava menos dos seus números. A gigante do streaming praticamente abriu a temporada de balanços de grandes empresas americanas listadas na Bolsa. E vamos, enfim, conhecer os números da empresa. Eu já adianto que ela é a grande vencedora da guerra do streaming em 2023. Vamos parar aí, vamos ver o lucro dela no ano passado. Foi de 5 bilhões e 400 milhões de dólares, uma alta muito significativa de 20,5%. Só no quarto trimestre foi quase 1 bilhão de dólares, 938 milhões de dólares. É um valor que aí é 17 vezes mais do que o mesmo período, mesmo quarto trimestre aí de 2022. Isso daqui são dados aí do quarto trimestre de 2023. E agora esse número que quando a Netflix é um número fundamental, o mercado olha com lupa e com razão, porque a base de assinantes aumentou 12,8% e passou, a partir de agora, a Netflix está com 260 milhões de assinantes no mundo. É um número muito robusto aí. Muita gente nem acreditava, achava que a Netflix estava aí, tinha batido o teto aí dos 220 milhões. Mas, pelo contrário, ela adicionou nos últimos três meses do ano passado, mais de 13 milhões de assinantes. 13 milhões e 100 mil assinantes. Esse é o melhor trimestre da Netflix, desde que os espectadores ficaram em casa nos primeiros dias da pandemia. Depois que a concorrência apertou aí nos últimos anos, aí no setor de streaming, a Netflix, ela tomou algumas medidas. Por exemplo, ela proibiu o compartilhamento de senhas, né? Mas agora um dos principais motivos, isso ajudou, né? Porque aumentou o número de assinantes. Mas um dos principais motivos foi aquele anúncio de um plano com propaganda, por um valor de mensalidade mais barato, justamente para atingir outros mercados. Nos últimos 12 meses, a Netflix subiu 35% na bolsa americana. E esse desempenho sólido da Netflix, que vocês acabam de ver aqui no telão, aqui no estúdio do Business, ele contrasta com boa parte aí dos rivais. E nos Estados Unidos, por exemplo, são as redes de cabo, né? De TV a cabo, ou e principalmente os serviços de streaming, que não estão nada lucrativos aí. E o principal deles, o caso, é o streaming da Disney. Agora vamos tirar o setor aqui, vamos para o setor automotivo. Porque a BYD ultrapassou a Volkswagen como a marca de carros mais vendida da China no ano passado. Vocês lembram, né, que a gente tinha comentado aqui no Business, faz duas semanas, que a empresa BYD já tinha conquistado um outro pódio importante esse ano. Ela virou a líder de vendas de veículos elétricos, passou a Tesla de Elon Musk. A BYD apresentou 2 milhões e 400 mil novos registros de seguros de carros nacionais no ano passado. Isso segundo dados do Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China. Isso dá uma participação de mercado de 11% em todo o país. Isso é um aumento de 3,2 pontos percentuais. A montadora chinesa vende carros, em média, por menos de 30 mil dólares, enquanto os veículos da Tesla custam acima de 40 mil dólares, em média. No Brasil, a BYD se expande rapidamente e tem investido pesado numa fábrica na Bahia, onde ficavam as instalações da Ford. A empresa vai produzir automóveis elétricos no local, em Kamaçari. As obras para ampliar e modernizar a unidade brasileira vão começar em fevereiro, num investimento que soma 3 bilhões de reais. E olha a reação aí, porque a Tesla de Elon Musk definiu o local da primeira loja da montadora elétrica na América do Sul. Só que eu adianto que não vai ser no Brasil, não. A Tesla escolheu um espaço no Shopping Parque Arauxo, considerado aí para um público de alta renda, em Santiago, no Chile, para abrir a primeira loja no país e na América Latina, porque é a primeira concessionária da fabricante de automóveis na América do Sul. Quem acompanha o business sabe, sabe antes. Em setembro, a Tesla registrou no Diário Oficial do Chile uma nova empresa, que é a Tesla Chile SPA. Nessa unidade, a montadora vai poder vender, fabricar carros, além de atividades ligadas à geração de energia e eletricidade. Como a gente comenta aqui, a Tesla é a maior fonte da fortuna aí do homem mais rico do mundo. Estima-se que 70% do patrimônio de Elon Musk vem da Tesla. E a entrada da empresa na América do Sul é vista no mercado como uma clara reação da Tesla aos movimentos da BYD, como eu acabei de falar aí que está chegando pesado, já chegou pesado no Brasil. Briga, portanto, entre os gigantes que promete aquecer ainda mais esse mercado de veículos elétricos na região. Ainda falando de carros elétricos, os carros elétricos... Presta atenção nessa frase, hein, que deu muito o que falar. Os carros elétricos não vão ultrapassar os 30% da frota mundial. Quem disse essa frase foi o presidente do Conselho de Administração da Toyota, a montadora japonesa que é a maior vendedora de automóveis hoje no mundo. Ele se chama Akio Toyoda, é o presidente aí. E ele insiste na tese de que a transição energética automotiva não vai ser tão rápida como está todo mundo falando. Isso é o que ele fala. Deu muito o que falar essa frase aí. O executivo da montadora acredita que os veículos de baterias, eles vão alcançar no máximo 30% do mercado global de automóveis e o restante vai ser suprido por carros híbridos, movidos por células de hidrogênio combustível e os de combustíveis de origem fóssil. Atualmente, a maior montadora de automóveis no mundo, a Toyota, tem enfrentado críticas por supostamente estar atrás na transição energética de veículos. E a Estelantes, que é dona de marcas muito conhecidas como Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, comprou 70% da área automotiva da rede de Pascoal. Com essa aquisição, a Estelantes expande aí a participação no mercado de pós-venda e serviços multimarcas no Brasil e se torna o maior distribuidor de autopeças da América do Sul. O valor do negócio não foi divulgado, os 30% restantes das ações da companhia brasileira vão continuar com Luiz Norberto Pascoal, que vai seguir como vice-presidente do Conselho de Administração. A partir de agora, a Estelantes passa a ter participação no controle de um monte de marcas, como a de Pascoal, DPK e Autocrédito e outras marcas também. A empresa brasileira conta com mais de 120 lojas próprias em 14 estados, além de 28 centros de distribuição de pneus e autopeças. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em prédios bilionários? Não é milionário não, bilionários. Pois é na cifra do bilhão que alguns negócios imobiliários foram feitos nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Eu vou chamar a atenção para a aquisição bilionária mais recente, que vem direto da 5ª Avenida, em Nova Iorque, com um valor de 963 milhões de dólares, que dá basicamente aí mais de 4 bilhões. 4 bilhões e 700 milhões de reais é muita grana. Quem desembolsou essa quantia volumosa de dinheiro foi a Karen, que é dona das grifes Gucci e Balenciaga, no já considerado maior negócio imobiliário de Nova Iorque, nos últimos 12 meses. Eu digo 12 meses porque a Prada também ampliou o espaço em Nova Iorque no ano passado e fez um acordo de 835 milhões de dólares, o que dá 4 bilhões e 100 milhões de reais em duas aquisições em Manhattan. A dona do Gucci, portanto, segue com o título máximo de maior compra e expor 600 milhões de reais a mais. Esse imóvel da Karen é um prédio com 10.700 metros quadrados, vários níveis aí de espaço comercial, e é mais um grupo que comprou edifícios na ilha e não alugou. Isso tem acontecido com muita frequência. Agora, vamos sair de Nova Iorque, está aqui o Torinho, aí em Wall Street, vamos sair de Nova Iorque e vamos vir para o Brasil, porque no Brasil o Itaú, o Banco Itaú, comprou um edifício em São Paulo na Avenida Financeira mais famosa aí da América Latina, que é a Faria Lima. E é nesse prédio, a gente tem o prédio, está aqui, olha, nesse prédio aqui que já abriga a sede do Itaú, BBA, que foi fechado esse negócio aí bilionário. Sabe quanto é o preço desse prédio que o Itaú desembolsou? Quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Portanto, em Nova Iorque, os prédios bilionários foram comprados pelas grifes de luxo. Em São Paulo, Brasil, foi comprado pelo maior banco privado do país. Isso prova que bilhão atrai bilhão. E falando em banco, o Nubank anunciou uma troca de comando. A engenheira mecânica Lívia Chani será a nova CEO do Banco Digital com 85 milhões de clientes no Brasil e mais 5 milhões no México e na Colômbia. Fundado em 2013 como uma startup financeira sem agências bancárias físicas, o Nubank é hoje a quinta empresa mais valiosa do Brasil. A Lívia Chani chegou na empresa há quatro anos e, desde 2022, era a Country Manager, a líder de operações do banco. Na nova função de CEO, Lívia vai comandar mais de 6 mil profissionais no Brasil e a missão é de seguir como banco digital de todas as idades e não apenas dos mais jovens como era conhecido em seu início. Eu estou falando tudo isso porque ela falou ao programa Show Business, exibido em dezembro, aqui na Jovem Pan News, A Lívia disse que o Nubank, ela está, o banco está em todas as cidades brasileiras. Nos milhares de municípios brasileiros há ao menos um cliente do banco digital, segundo ela. O fundador, o colombiano Davi Vélez, vai seguir como CEO global do Nubank. A Cristina Junqueira, a ex-CEO da Operação Brasileira do Banco e também cofundadora, vai focar na expansão internacional da empresa para o México e a Colômbia. E por falar em Cristina, uma curiosidade, a Cristina Junqueira e a Lívia Chanes, elas eram amigas de faculdade, ambas estudantes de engenharia da Universidade de São Paulo. A Cristina foi para a engenharia industrial, a Lívia seguiu para uma outra área, que é a engenharia mecânica. E ambas hoje estão por trás do Nubank, o principal banco digital da América Latina. O setor da moda passa por uma profunda mudança no mundo e o Brasil é bem afetado, porque seja pela ascensão de marcas asiáticas ou o avanço das compras online. Como é que vai se comportar o setor este ano e no próximo, nos próximos? Porque realmente está tendo muita mudança e a gente acompanha aqui no Business esse setor. E quem vai nos responder é o Marcelo Bastos, que é cofundador da Farm, uma marca criada em 1997, que conta com 100 lojas, a maior parte delas, claro, no Brasil, mas tem lojas pelo mundo também, que ele já vai falar. Marcelo, seja bem-vindo ao Business. Qual é o momento da moda no Brasil? Eu falei aí, citei aí, tem muita concorrência do online, tem a concorrência, que vocês também estão inseridos, né? Mas, sobretudo, tem a entrada dos asiáticos aí, que mexeu com todo o setor. Qual que é o momento da moda hoje no país? Eu acho que a gente está num momento de consolidação, né? De marcas, de aglutinação e de formação dos grandes grupos de marca, de marcas de moda do Brasil, né? Esse movimento já aconteceu há uns 15 anos atrás, que talvez não tenha sido tão bem sucedido assim. E eu acho que os dois cases mais importantes hoje é o Grupo Soma, né? E o Grupo Arezzo, também fazendo esse contraponto. A grande diferença é que o Grupo Soma, ele montou uma plataforma que se adapta às marcas que entram, né? Diferente das outras plataformas anteriores, que a marca deveria se adaptar à plataforma, né? Então, assim, isso veio com a gente, né? Desde 2010, e acho que é um processo. E quando você fala das marcas chinesas, né? De online, a gente é muito tranquilo em relação a isso. É mesmo? Porque talvez a gente deva diferenciar um pouco do que seria uma aglutinação de marcas de moda com as lojas de departamento. Talvez as lojas de departamento sofram muito mais. Porque estão sofrendo, né? Quando a gente fala de... Estão sofrendo. E quando a gente fala de marcas de moda, o grande ativo gerador de desejo é a própria marca, né? Então, assim, eles não vão ter nunca uma marca Farm, né? Eles não vão ter nunca uma marca Animale. Eles não vão ter nunca uma marca Cris Barros. Então, essa é a grande vantagem competitiva que a gente tem. E no caso da Farm e da maioria das marcas do Grupo Soma, a gente não tem visto maiores problemas em relação à entrada das marcas chinesas no Brasil. Quer dizer, de certa forma, o maior ativo aí do setor ainda é a marca, né? É a geração de desejo pela marca. Geração de desejo pela marca, exatamente. Falando em desejo, você criou em 1997, junto com uma sócia, né? A Farm, e a Farm aí está com, como eu falei, com 100 lojas. E você, evidentemente, acompanha desde então, desde o fim dos anos 90, as transformações do setor de moda. E eu imagino que os últimos anos foram os mais gritantes aí, em termos de mudança. E, sobretudo, vou usar a sua palavra aí, sobretudo no desejo do consumidor. Qual foi a maior mudança no desejo do consumidor de moda? Bom, vamos pensar que se um varejista gerir um negócio de varejo, é simplesmente você otimizar as três variáveis, né? Venda, margem, vender o máximo possível, com a maior margem possível, gastando menos de estoque possível. É quase que assim, é uma receitinha de bolo, mas a gente há muitos anos aprendeu que para o varejo de moda existe uma quarta variável que ela intercede essas três, que é a capacidade da marca em gerar desejo de compra, né? Então, assim, é quando a cliente interage com a marca e tanto pela própria marca ou tanto pelo produto que ela está olhando, ela fala assim, eu quero. Então, na hora que ela fala eu quero, a gestão das outras variáveis facilita muito, né? Então, eu acho que o Grupo Soma, ele se especializou no processo de geração de desejo ou pelo produto ou pela marca. Então, isso facilitou muito o nosso trabalho, né? Tanto que a Farm não tem franquia nenhuma, são todas lojas próprias. Não tem franquia? Porque a gente... Não tem franquia nenhuma. Porque a gente não acredita nesse modelo para um negócio da Farm, tá? Para o negócio de vocês. É, para o negócio da Farm, não de todas as marcas do Grupo Soma. O infantil a gente acredita, o masculino a gente acredita, mas para uma marca que fala de comportamento o tempo inteiro e tem que sempre ter uma geração de desejo muito forte, a gente não pode... A gente tem que cuidar muito daquilo que é o nosso ativo, que é construir, conceituar uma marca, que é o que garante isso, a evolução e a plenitude da marca. E eu imagino que tem uma questão aí de treinamento também, né? Desde os funcionários aos atendentes das lojas, né? Porque você está falando ali do desejo e tal. Quando você falou que não tem franquia, eu logo pensei nesse negócio de você meio que dominar a marca e treinar do seu jeito, né? Porque foi você que construiu essa marca, né, Marcelo? E esse treinamento, esse conceito... Eu vou fazer uma metáfora aqui para a turma entender. É como se você desse para a cliente um tabuleiro em branco. E a cada interação que a cliente tem com você, seja onde for, seja até através de uma amiga que está usando a tua marca, seja onde for, tem que fazer sentido, né? Então, quando ela vai na loja, quando ela acompanha uma campanha, quando ela compra roupa da farm usada, quando ela entra no site, ou seja, tem que fazer muito sentido. As coisas não podem ser isoladas. Uma campanha fala de uma coisa, aí quando ela chega na loja, ela tem um atendimento que não condiz com aquela campanha. Enfim, então isso causa uma grande bagunça. E a farm entendeu isso há muitos anos atrás e criou um departamento de visual, que ele agrega produção de moda, ele agrega arquitetura de loja, campanha publicitária envolvendo marketing e branding, na construção dessa marca. E dessa forma, a gente tem uma unidade e isso facilita muito o nosso trabalho dentro do ponto de venda. Então, hoje a farm, como ela faz parte desse grande grupo de moda, que é o Grupo Soma, ela tem todas as facilidades, ferramentas, dinheiro e criatividade para exercer exatamente o que a gente acredita ao longo do tempo. Você está falando de dinheiro, né? Você vê mais novidade aí da marca? Por exemplo, mais expansão internacional? Porque vocês não estão só no Brasil, né? Vocês estão em alguns países, né? Vai ter mais... Vocês têm mais planos de expandir para outros países? Mais do que isso, Bruno. A farm é a primeira marca de vestuário a se internacionalizar. E entendamos internacionalização de marca não como abrir lojas fora do Brasil, e sim como você montar um projeto que ao longo do tempo, ele seja um grande vetor de crescimento da companhia como tudo. Então, só para você ter uma ideia, a farm tem 26 anos, né? E a farm global, que a gente chama, tem apenas 5. Então, em apenas 5 anos, a farm global já atingiu o faturamento de 50% do que a farm Brasil conseguiu em 26 anos. Então, isso é um grande vetor de crescimento para a farm, né? E a gente não para, né? E a gente simplesmente só tem um grãozinho, apenas um grão de areia daquilo que a gente considera um mercado endereçável para a marca no mundo, né? Então, a gente entrou nos Estados Unidos muito bem sucedidos. O nosso produto, aí você fala assim, mas por que nenhuma marca conseguiu? Porque é muito caro e é muito arriscado, né? Ao longo do tempo, da nossa empreitada internacional, a gente investiu algo em torno de 100 milhões de reais, né? Até começar a reverter esse dinheiro e trazer ele de volta como sucesso, né? Então, a gente entrou nos Estados Unidos, aí ano passado a gente entrou na Europa, abriu a nossa primeira flagship em Londres, agora em dezembro, e vamos abrir a nossa primeira flagship em Paris, no Marré, agora em março, abril. Então, estamos em plena expansão e no Brasil também. Esse ano, no Brasil, a gente abriu 20 lojas, né? Então, quando você tem uma unidade de um entendimento do que que é, do que que são os vetores de crescimento para a marca, facilita muito o trabalho de todos, de todas as diretorias e a integração, inclusive, de todas as diretorias também para aquele objetivo. Marcelo, quem é a sua grande inspiração na moda, no setor? Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, você pode falar, interpretar como inspiração ou referência mesmo? Quem é? Bom, eu tenho duas referências. A primeira é justamente a minha sócia, que, para mim, é a melhor profissional de moda da história do Brasil, a Kátia Barros, que é um gênio, né? E a farm está toda calcada nessa genialidade dela, né? E também me inspiro no meu outro sócio do Grupo Soma, com o qual nós juntamos as forças e criamos o Grupo Soma, né? Que é o Roberto Jatair, para mim, é o melhor varejista de moda do Brasil. E eu me inspiro muito neles todos os dias. Por um lado, na parte da criatividade, da genialidade do produto, nas estamparias e tudo, e, por outro lado, na gestão de negócio, de um negócio de varejo de moda. Muito bem. Marcelo Bastos, sócio-diretor aí, cofundador, né? Da Farm, que está expandindo aí, já nessa entrevista, revelou aí novas aberturas de lojas fora do Brasil, em Paris, e também no Brasil, né? Várias lojas aqui no Brasil. Marcelo, obrigado. Vi um prazer você aqui no Business. Adorei o convite. Obrigado, Bruno. Estou sempre à disposição para vocês, tá? Um abração. Valeu. E símbolo de luxo no setor automotivo, a Ferrari, a italiana Ferrari, planeja aí começar a competir na vela. É isso mesmo que você ouviu. Ela começou a construir o primeiro iate de corrida, liderado por Giovanni Soldini, que é um dos melhores velejadores do mundo. isso de acordo com a agência Bloomberg. A embarcação vai ser fabricada na Itália e poderá eventualmente competir em grandes regatas oceânicas. A Ferrari vê a mudança para embarcações marítimas de alto desempenho como uma forma de estimular a inovação, incluindo soluções em sustentabilidade. E o Business de hoje vai ficando por aí. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua confiança, sempre reforçando que o nosso encontro é aos sábados às três da tarde. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Ultrafarma.com A maior farmácia online do Brasil. Realização Jovem Pan News. Tchau, tchau. Tchau.